O quão será que é prejudicial para um jogo receber reviews negativas? Hoje em dia é muito comum, assim que o jogo está para sair, a gente entrar num Metacritic, entrar numa Steam e ver o que a galera que apoiou o jogo inicialmente, que já comprou o jogo, está falando sobre ele. Isso nos dá um feedback ou pelo menos uma noção do que está por vir ali do jogo. Embora eu acho que notas não deviam te guiar a escolher o jogo, e sim você escolher uma review ou uma pessoa que faz review que você acha que é boa e que pelo menos já te passou confiança em outras reviews, e você escolher o seu jogo a partir daí. Mas é inegável que visualmente entrar num site e ver um jogo com uma nota alta é algo que impacta e até pode induzir o usuário a querer ler uma review do porquê aquele jogo é bom. E é óbvio que as reviews muitas vezes dos usuários são usadas em formas de protestos ou de uma forma um pouco mais emocionada por parte do fã. A gente tem casos recentes, como foi o Saints Row, em que os sites focados em reviews deram uma nota um pouco mais alta, bem mais alta que os usuários, porque em geral eles fazem uma análise mais fria. E os usuários já fazem uma análise mais emocionada. Muitos usuários ali eram fãs de longa data do Saints Row, acompanharam todo o processo e os problemas ali que os desenvolvedores trataram os fãs do jogo e obviamente isso pesou para os usuários darem a nota para o jogo. Mas hoje nós vamos falar de algo que é bem discutível, principalmente entre os desenvolvedores índices, mas é óbvio que isso afeta as empresas grandes da mesma forma. O medo das reviews e das análises negativas de jogos. O quão é uma ferramenta poderosa que temos nas mãos, enquanto muitos acham que pode dar em nada. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de dar aquele like e também de dar uma olhada na caixa tematizada do canal com o tema de Elden Ring, beleza? Acesse o meu link que está na descrição. Tem action figure, tem blusa, tem posters, chaveiros, muitas coisinhas legais, beleza? Então vem comigo para o vídeo. Nós sabemos que a preocupação com tanto a mídia geral quanto a nota dos usuários é algo relevante para toda e qualquer empresa. Pode ser empresas de índices pequenas a empresas grandes, como a CD Projekt, que no início prometeu um bônus para todo mundo da equipe se o jogo tivesse nota 90 no Metacritic. Então a gente consegue ver que as empresas estão sempre de olho ali. Afinal de contas, quando você entra em uma Steam, quando você entra em qualquer coisa, qualquer produto, se tiver uma review, se tiver uma análise, você vai querer ver. Pelo menos eu sou assim. Qualquer produto que eu entro para comprar, eu já vou ver as estrelinhas, vou ver o que a galera está falando sobre ele. Então reviews de usuários, de pessoas que utilizaram determinado produto é extremamente importante e meio que vai te mostrar o que você pode encontrar à frente quando você gastar o seu precioso dinheiro naquele produto. E há um tempo atrás, os desenvolvedores índices discutiram um pouco sobre isso porque existe um seleto grupo de alguma parte dos desenvolvedores índices que são contra a análise de jogos. Isso porque, principalmente na Steam, existe muita análise vaga e muita análise que negativa pode sim impactar nas vendas e qualquer única compra de um jogo índice é algo muito importante, principalmente aqueles mais desconhecidos. Por um lado, eu entendo o medo dos desenvolvedores disso quando são desenvolvedores muito pequenos. Por um outro lado, muitos desenvolvedores foram contra isso falando que, simplesmente, o sistema de análise de usuário ajuda e muito em jogos. A gente tem o caso, por exemplo, do James Panos que o seu jogo, o Primordia, ele não recebeu uma nota tão assim incrível por parte da mídia, mas, por parte dos usuários, sim, o jogo foi muito bem recebido e o jogo ficou 7 anos no top 250 da Steam. E ele fala que agradece muito graças a review desses usuários e, muito possivelmente, graças a essas reviews, muita gente viu e falou vou comprar esse jogo. A gente tem uma outra história de um desenvolvedor também, o David Simansky, que falou que os reviews podem ser de extrema ajuda principalmente nos jogos mais básicos, nos jogos índices com menos orçamento ainda. Isso porque, se o seu jogo for divertido, pessoas que vão testar vão dar notas positivas, apesar do gráfico ser ruim. E ele citou um ótimo exemplo de um jogo chamado Crowd Squad, que, simplesmente, tem um visual muito feio e que poderia espantar qualquer jogador, mas que, nas reviews, você consegue ver o propósito do jogo e que isso pode, e muito, ajudar a evitar o jogador de comprar o jogo simplesmente porque ele parece um jogo bem zoado graficamente. Então, nesta questão, muitos desenvolvedores indies apoiam, sim, o fato da review dos usuários, principalmente na Steam, que é algo que só pode ser feito se o cara tiver comprado o jogo, o que, para mim, é uma das reviews mais confiáveis. A gente consegue filtrar muito bem, a gente consegue ver como as reviews eram no lançamento do jogo e que, se o jogo melhorou, a gente consegue ver que, recentemente, o jogo está recebendo análises melhores, o que indica que o jogo melhorou com o tempo, algo que Metacritic, por exemplo, não faz. Claro que alguns desenvolvedores indies apoiam esse sistema, no caso da Steam, mas que acham que deveria ter uma melhoria e até uma espécie de moderação por parte da Steam em alguns comentários. Mas existe algo que todo desenvolvedor teme e que os desenvolvedores indies também temem, e isso era parte dos argumentos deles para remoção de análises de usuário, que é o chamado Review Bomb, que, basicamente, acomete vários jogos durante o percorrer do ano, né? A gente tem aquele jogo que fez alguma coisa muito errada, tecnicamente ele não é ruim, mas uma decisão tão ruim é o suficiente para a galera entrar e acabar com a reputação desse jogo na internet. E, de fato, podem ter aí análises negativas por parte dos usuários que são até um pouco exageradas, mas, pelo menos, o que eu acompanho, a grande maioria delas, são bem justas e refletem o descontentamento com o produto. Algumas empresas grandes como a EA, Ubisoft, etc., já falou que, tanto na Steam quanto no Metacritic, são notas extremamente poderosas e que, de fato, podem afetar, e muito, a reputação e até as vendas de um jogo. Então, em muitos casos, quando, de fato, um jogo é injusto, é plausível, sim, a gente ir e reclamar. E eu já falei diversas vezes aqui, cara. Se tu tiver a oportunidade e o jogo, por exemplo, não tem o básico, como é um jogo de uma Nintendo, por exemplo, e que os caras cobram um valor cheio e não colocam uma tradução em português, cara, vai sem dó, porque as empresas vão estar de olho, as empresas vão ver aquilo. Vai lá e deixa a nota 1 no negócio. Inclusive, isso é algo que eu não vejo ser tão cultural no Brasil. Eu vejo muita gente pedir e aclamar nas redes sociais por uma tradução para uma determinada empresa. Mas, quando o jogo sai, todo mundo fica pianinho. A galera fala, ah, pô, lançou, reclama, mas, e acabou por ali. Mas, eu vejo muitos países como a própria Rússia e os próprios italianos fazendo muito isso nos jogos e são muitos jogos que eu vejo uma seleção de comentários em línguas estrangeiras ali, dos caras descontentes simplesmente porque não tinham uma tradução para a sua língua. E, claro, que eu não estou falando só desse caso. Estou falando de diversos casos e problemas de jogos que os jogos podem ter. Seja decisões ruins dos desenvolvedores e não escutar os seus jogadores e não tentar modificar o jogo ou trazer mudanças para o jogo ou sejam decisões predatórias como foi o caso do Diablo Morton mesmo que teve uma das notas mais baixas da história de todos os tempos. E isso alertou tantos usuários que, eventualmente, o jogo até está começando a perder os jogadores e está ficando vazio como a gente trouxe recentemente. Então, assim, por um lado, a gente tem o poder dos usuários ali que, às vezes, podem ser injustos. Que, às vezes, podem ser injustos principalmente com um desenvolvido pequeno onde cada review conta. Mas, por um outro lado, eu acredito que essa ferramenta é tão poderosa porque pode ajudar se o cara fez o serviço bem feito a alavancar as suas vendas como também pode ajudar a alertar um serviço mal feito de uma multimilionária como a Ubisoft da vida fazendo caca e lançando o jogo bugado e alertar isso para você não comprar um jogo e, eventualmente, prejudicar a empresa para ela aprender a nunca mais fazer aquele tipo de coisa. Então, basicamente, é isso. O medo das reviews e das análises de jogos análises negativas de jogos é real. As empresas olham desde as empresas indies às empresas grandes elas estão sempre de olho nisso e isso, de fato, é algo que gera um pouco de receio para elas. Então, é importante sempre que a gente puder te dar a nossa opinião sincera sobre aquele determinado jogo, principalmente se você comprou, deu um voto de confiança, se você se decepcionou com ele, é mais um motivo de você fazer isso porque você vai alertar outros jogadores do problema. Muitas empresas vão olhar e podem, de fato, melhorar isso nos seus próprios jogos. É óbvio que não é algo garantido, né? Como a gente tem o meio da NFL que todo ano é uma porcaria importando as notas ou não, porque é algo que vende muito de qualquer forma. Mas vale lembrar que esse é um caso, é uma exceção, é um esporte muito popular num país como os Estados Unidos, mas os jogos em geral não é assim, não são assim. Então, sim, as reviews são importantes como um todo, principalmente as reviews de usuários, porque, diferente das reviews por parte de sites especializados, os usuários conseguem usar isso como uma ferramenta de protesto para algo que está errado no jogo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô e tchau.